Oi gente, tá começando mais um Cinecomenta e hoje eu vou falar pra vocês por que os filmes da A24, da A24, são tão aguardados pelo público, pela crítica. Vamos lá? Então, há alguns meses eu vejo uma certa movimentação da internet, das pessoas, em volta desse filme e eu fui tentar descobrir o porquê, fui tentar descobrir o motivo dessa movimentação. A empresa A24, a A24, foi criada por John Hodges, David Finkel e Daniel Katz. E o que acontece é que a produtora A24 é conhecida pelas pessoas, pela mídia, como a produtora do futuro, a produtora protagonista dos cinemas e de muitos filmes premiados. Só pra vocês terem ideia do poder dessa produtora, ela é responsável por filmes como A Bruxa, Hereditário, O Quarto de Jack, Lady Bird, Midsommar e Moonlight, entre muitos outros. E ela ainda tem tempo pra produção de séries como a conhecida Euphoria, a Euphoria. Entre seus filmes, a produtora já recebeu 31 indicações ao Oscar. Babado, gente! Um fato bem interessante é que devido ao sucesso da produtora, ela resolveu investir na venda de produtos exclusivos dos seus filmes. como, por exemplo, o livro de receitas de Minari, o quebra-cabeça de Lady Bird, o pin de Midsommar e o roteiro de Moonlight, entre muitos outros produtos. Eu acho que essa venda de produtos é uma ação, é uma atitude muito certeira da produtora, porque faz com que o público crie uma relação fora das telas com o seu filme preferido. E é interessante, porque a gente só costuma ver vendas de produtos de filmes como Marvel, DC ou filmes da Disney. Então, isso foge um pouco do normal. E eu acho uma atitude muito, muito, muito criativa e muito marqueteira da produtora. Independente de você amar ou odiar, porque é basicamente isso, não existe meio termo nessa produtora, os seus filmes nunca passam despercebidos. E eu falo isso com total, total mesma certeza. E se vocês querem saber a minha opinião sobre os filmes da produtora, eu já já conto para vocês. E já digo que talvez a minha opinião seja um pouco polêmica. Para quem nunca assistiu nenhum filme dessa produtora, o seu foco principal é basicamente o terror e o drama. Mas a produtora, na maioria das vezes, não segue um caminho natural da maioria dos gêneros desse tipo. E é isso que faz a produtora ser tão conhecida, seja de forma negativa ou positiva. Fora X, existem outros filmes da A24 que estreiam em 2022, como Everything, Everywhere, All at Ones, que por sinal está sendo um sucesso na gringaiada, com 97% de aprovação da crítica. Temos também Man, que promete ser babadeiro. E por fim, Boris, 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 que é aquele terrorzinho de Lícia no Melhor Estilo Slasher e que, por sinal, teve o seu trailer divulgado ontem, dia 26 de abril. E vamos de opinião. Se eu gosto de tudo que a produtora faz, não. Mas eu odeio tudo, também não. Um dos filmes que eu mais gosto da produtora é O Quarto de Jack e um dos filmes que eu mais odeio é Hereditário. A maioria ama esse filme, mas eu não curto nem um pouco, gente. Enfim, esse foi mais um vídeo de hoje. Me digam aqui nos comentários se vocês já assistiram algum filme da produtora e o que vocês acharam. E até a próxima. E até a próxima.